Começa agora o terceiro dia do painel de Small Caps do InfoMoney. A cada dia dessa semana a gente vai trazer um novo convidado para comentar sobre uma ação de baixa liquidez que ele vê uma grande oportunidade na Bolsa. O convidado de hoje é o Marcos Saravalli, analista da Upside Investor, que vai falar sobre as ações da Valide. O papel na Bolsa desde o topo, até o topo marcado em julho de 2015, até agora com uma queda de 40%, cerca de 40%. Mas você acha que o papel não está precificado adequadamente pelos investidores? Isso. Bom, Marcos, antes da gente começar, eu só queria dar um recado para o pessoal que está nos assistindo. Ontem a gente fez a análise da ação da Senior Solution. A gente vai disponibilizar para o pessoal que está assistindo ao vivo a matéria para depois vocês conferirem quem não acompanhou. E junto também a gente vai disponibilizar o link que a gente tem colocado todas as entrevistas do especial começar na segunda-feira com o gestor da XP Gestão, João Braga, que comentou sobre São Martinho. Para quem tem interesse depois em conferir essas entrevistas, a gente vai disponibilizar no chat. E depois também o link vai estar dentro da matéria que a gente vai colocar na home com a entrevista do Marcos Saravalli. Bom, Marcos, primeiro, antes da gente falar exatamente sobre o seu potencial de alta que você vê no papel, por que você escolheu o Valide para esse painel? Acho que primeiro é importante apresentar a empresa. Acho que a primeira coisa, antes de mais nada, a empresa é muito pouco conhecida pelo mercado. E isso acaba trazendo má avaliação e má precificação para os ativos dela. E aí já pedindo desculpas para o Afonso, para a Rita e para toda a equipe de RI, e se eu já pedir licença para eles, todo mundo fala Valide, eu falo Valide, mas o nome da empresa é Valide. Mas a gente vai continuar falando errado. Então acho que ela é tão pouco conhecida e tão pouco mal avaliada que a gente conhece muito pouco os ativos. Então acho que é importante primeiro conhecer o que é a Valide. E uma coisa para quem está assistindo a gente é primeiro assim, abra a sua carteira que você lá dentro vai ter Valide. Todo mundo, 100% que está aqui em São Paulo, de alguma forma tem Valide na carteira. E aí você começa a conhecer um pouco da Valide. A Valide basicamente são quatro grandes operações. Ela tem a operação que está na sua carteira de CNH, 100% das carteiras de habilitação em São Paulo e agora do RG também é feita pela Valide. E aí a gente tem também meios de pagamento, ou seja, a parte dos cartões, principalmente cartões de crédito, os cartões com chip, são feitos pela Valide. Então essa parte de meios de pagamento. Telecom, ou seja, no celular também você carrega um produto da Valide na parte do chip, do SIM card. E você também tem uma última operação que é mais recente, que é a parte de certificação digital. Certificação digital é algo que eles entraram recentemente, mas eles conseguiram atingir tudo o que eles esperavam em termos de market share. Não é uma operação grande para a Valide, mas é uma operação que tem muito potencial no Brasil. E é aquilo que você falou no começo. Como as ações, por que a gente está trazendo a Valide hoje? E apesar de a gente saber, a gente vai entender ao longo do programa, apesar de ela não ser a empresa que tem o maior upside nas nossas carteiras, nas nossas carteiras small caps, a gente vai entender por que a Valide, e uma delas é porque ela foi muito penalizada nesse primeiro semestre. E a gente acredita que foi excessivamente penalizado. E por que a gente viu essa queda se considerar, de julho do ano passado realmente que marcou o topo na Bolsa, até o fundo que deixou um pouquinho antes desse mês, a queda de 40%. Por que ela não acompanhou o rali que a gente viu em outras ações da Bovespa agora, por exemplo? Assim, olhando, primeiro a gente precisa olhar para o histórico recente da empresa nos últimos dois, três anos. A empresa tomou uma decisão muito acertada de sair do seu core business aqui no Brasil e começar a concentrar as atividades fora do Brasil. Ou seja, a gente teve um movimento que a gente chama de shipar os cartões aqui no Brasil. O Brasil é muito experiente nesse processo de proteção antifraude. Ou seja, o que a gente tem de tecnologia aqui nos cartões de crédito, nos Estados Unidos está há 10, 15 anos atrás. Eles estão começando a fazer esse processo de shipar os cartões. E aqui no Brasil a gente já fez esse movimento, a Valide cresceu muito nesse movimento nos últimos dois, três anos e tomou a decisão, muito por conta de aumento de fraudes que começaram a acontecer nos Estados Unidos, e a Valide falou assim, por que a gente não faz o que a gente tem expertise aqui no Brasil, a gente começa a fazer lá nos Estados Unidos. Fizeram aquisições e aí nos últimos dois, três anos, mais dois anos para cá, as receitas, principalmente as receitas, não necessariamente geração de caixa, mas a receita começou a ter um impacto muito grande de receitas vindas de fora. Principalmente Estados Unidos, Europa e um pouco da Ásia, mas principalmente Estados Unidos. Ou seja, crescimento de receita vindo dos Estados Unidos, ou seja, receitas em dólar. E aí, como o mercado acaba colocando de novo num bolo todas as empresas juntas, você tem empresas de exportadoras e a Valide, o mercado vai falar assim, ah, é um case de dólar. Então assim, está na hora de vender Valide, porque a lucratividade em reais esse ano vai ser menor. De certa forma, o mercado está certo, mas ao mesmo tempo, parte dos custos da Valide e parte também do endividamento da Valide é em dólar, é dolarizado. Então, por exemplo, nesses próximos trimestres, ela vai ter o custo reduzido, porque parte do chip que vem para o Brasil é todo importado, principalmente da Ásia. Os custos vão ser menores, as margens vão ser melhores ao longo do segundo semestre. E também a parte do endividamento vai ser melhor, ou seja, a lucratividade, a linha final do resultado, vai ser melhor nos próximos trimestres. Então, acho que o mercado exagerou nessa queda. Um movimento também que tem penalizado muito é que a situação econômica brasileira e principalmente no setor de atuação deles foi muito penalizada. Ou seja, a gente teve boom na expansão de chips, de cartões, nos anos, começo dos anos 2000, até 2010, 2014. E agora a gente está praticamente desacelerando o crescimento. Então, esse é o grande desafio da empresa. Essa é a história da empresa. Você vê como surgiu a empresa, ela tem, o que a gente brinca assim, e acho que é uma pergunta que todo investidor fala assim, é uma empresa de tecnologia? Não é uma empresa de tecnologia. É uma empresa que usa a tecnologia para gerar receita, para gerar resultados. Mas ela não é, por exemplo, uma empresa que vende software, que vende hardware. Não, ela usa a tecnologia e tem que estar sempre atualizada para saber os movimentos do mercado de atuação. Ou seja, vamos supor, meios eletrônicos de pagamento, certificação digital. Já é um assunto que se fala há 15, 20 anos, mas ele só está começando a acelerar nos últimos 4, 5 anos aqui no Brasil. Então, é importante a empresa estar sempre acertar o timing dos movimentos para saber quando o cara vai fazer investimento e quando vai aproveitar. E isso está acontecendo nos Estados Unidos agora. Ela está sabendo aproveitar muito bem esse movimento de trocar os cartões antigos por cartões chipados. E essa falta de um par aqui na Bolsa, na Bovespa, isso dificulta a leitura do investidor ou o entendimento sobre a empresa? Como fazer para tentar contornar isso? Assim, a gente tem muito poucas opções. A gente espera, assim, que, na verdade, tem algumas empresas aptas para abrir o capital e algumas delas poderiam ser mais próximas ao business da Valide. Agora, assim, para quem é analista como a gente, a gente sempre compara com os peers internacionais, que são concorrentes principalmente europeus, que atuam também nos Estados Unidos, e aí você acaba fazendo uma comparação de múltiplos. Não é a melhor forma de fazer, você está comparando, tem empresas com custos de capital diferentes, estruturas de capital diferentes, enfim. Mas é a forma onde a gente consegue fazer alguma comparação. Não dá para você comparar com empresas de tecnologia listadas ou empresas de consumo, empresas de telecom. Então, geralmente, até uma curiosidade que tem, o analista que acompanha Valide é um cara que analisa bancos, por exemplo, porque ela tem um peso muito grande na área de cartões financeiros. Mas ela não tem nada a ver com o banco, sabe? Na verdade, sim, ela tem uma parcela da receita que não é muito grande, que depende da variável crédito da emissão de cartões, mas é a segunda, terceira derivada. Então, não é uma empresa que tem comparáveis na Bolsa. Se fosse pegar uma empresa lá de fora, como você falou, os players europeus, com atuação nos Estados Unidos, quais seriam ali que o investidor que está nos assistindo poderia olhar para fora para poder fazer uma comparação? É, de novo, o mercado, vamos pegar o mercado de cartões de crédito, o mercado de meios de pagamento. Geralmente, os bancos, eles não deixam na mão de uma empresa até por motivo de segurança. Ou seja, vamos supor, o Bradesco escolhe só a Valide para fazer 100% dos seus cartões. Geralmente, eles escolhem dois, três, até por motivo de backup, segurança e tal. Então, se você abrir a sua carteira e não encontrar Valide escrito lá em algum lugar, você vai encontrar os concorrentes. Um exemplo é a Gemalto, que é uma empresa europeia, que é listada em Bolsa lá fora. E esse é um dos principais players que a gente faz comparação de múltiplos lá fora. Tem algumas outras empresas. Mas, provavelmente, você vai abrir seu cartão e não encontrar a Valide, vai ser uma concorrente dela. Você tem mais ou menos quatro, cinco grandes players. Esse é o mundo da empresa, depois a gente vai falar um pouco mais para frente, que você precisa ser global e você precisa ser competitivo porque você precisa de escala nesse mercado. E a Valide fez alguns movimentos recentes, até na última aquisição, para se tornar um player global. Então, ela está deixando de ser uma empresa local para ser uma empresa muito mais voltada aos Estados Unidos e Europa e Ásia, nessa última aquisição. E as operações no Brasil, elas são muito boas, continuam gerando muito caixa, mas a empresa, hoje, o crescimento, ele vem em grande parte de fora. E no início da entrevista, você comentou que, embora você tenha escolhido a ação da Valide, ela não é na carteira de vocês, small caps, a que tem o maior upside. Então, por que a Valide? Na verdade, se a gente olhar para múltiplos de curto prazo ou por uma avaliação por DCF, você não consegue encontrar um upside muito grande. O nosso preço-alvo é em torno de R$41,00, R$42,00. Para R$12,50, a gente está falando de 35% por volta disso. Para o small caps, pode ser considerado pouco. Mas o interessante da Valide, é que você tem muitas opcionalidades gravitando, que a empresa pode gerar mais 20%, 30%, 40%, 50%, até 100% de upside adicional, sem fazer muito despêndio de caixa, ou seja, sem fazer muito capex, muito investimento. Uma notícia que tem saído recentemente, por exemplo, é a questão do Cicobi. É algo bastante específico relacionado à Casa da Moeda, que em resumo é um sistema de controle de bebidas. E existe uma empresa, isso são notícias públicas, existe uma empresa, aquela monopolista, que faz esse processo. Ninguém tem o tamanho do mercado, mas se estima que seja um mercado de faturamento de R$1,5 bilhão por ano. Só para entender o que é o Cicobi. Você, numa lata de cerveja, por exemplo, você precisa de um código lá, de uma empresa terceirizada, autorizada pela Casa da Moeda, colocar um código para a Receita Federal acompanhar a produção, volume, enfim, o que está sendo produzido efetivamente para não ter sua negação fiscal. Essa empresa que hoje é monopolista está sendo investigada, está sendo anunciada possibilidade de fraude em processo de licitação, isso são notícias públicas. E assim, só para vocês terem o tamanho do potencial, e a Valide, ela já veio participando, é uma das poucas empresas que estão aptas a participar da licitação quando ela vier. Ela tem qualidade, ela tem reconhecimento. 1,5 bilhão é mais ou menos o tamanho da receita da Valide em um ano, ou seja, imagina se a Valide, da noite para o dia, ela ganha 100% do contrato, não é isso que a gente espera, mas para vocês, o faturamento da Valide em um ano é mais ou menos 1,7, 1,8 bi. É o caso dos 2 bi. Mas a gente está falando de uma empresa, se ela ganhar esse contrato, ela dobra de tamanho. Não necessariamente geração de caixa, a gente estima que vai agregar mais ou menos uns 5 reais para o nosso TAG, ou seja, mais uns 10, 15% de upside só com esse contrato, se ela conseguir. Mas assim, e aí tem diversas outras opcionalidades gravitando, que a empresa vai participar, tem licitações acontecendo aqui no Brasil, tem, por exemplo, o RG aqui em São Paulo, tem outros estados que podem terceirizar o RG, podem fazer com a Vard, que já tem experiência. Você tem o processo, por exemplo, ela ganhou recentemente, vai começar a faturar agora, no segundo semestre, o CNH lá em Washington, nos Estados Unidos. Ela já venceu, vai começar a gerar receita. E todos os estados estão programados para fazer licitações nesses próximos dois anos, todos os estados. Então, você tem o potencial de gerar receita, de novo, dependendo do tamanho do estado, dependendo do nível de investimento que vai ser feito, gerar mais 2, 3, 4 reais no seu target price, de acordo com as licitações que vão acontecendo. A gente, de novo, não espera que a Vard vai conquistar 100% nos Estados Unidos, nas licitações, lá é um processo diferente, mas isso deve acontecer nos próximos dois anos e a Vard provavelmente vai ganhar pelo menos mais 1, 2, 3 estados e possivelmente pode ganhar algum estado grande, em números de CNH. Ou seja, a gente só falou de duas possibilidades aqui que agregariam mais uns 8 a 10 reais no seu target price, dependendo de como acontecesse, dependendo da velocidade, do nível de investimento. Então, assim, tem diversas outras possibilidades que a Vard está trabalhando, não só no core business deles, que é meio de pagamento, identificação, certificação digital. Então, tem outros business, por exemplo, o Cicobi é um business correlato, que eles sabem fazer, mas eles nunca fizeram, mas é mais ou menos a tecnologia que eles já detêm. E incluindo essas opcionalidades no preço-alvo de vocês, aí daria uma alta ainda de quanto? Então, aí depende, de novo, como acontecer, quando acontecer, qual que é o tamanho. Então, assim, só olhando para o Cicobi, a gente sai dos nossos 41 reais, 42, para 47. A gente agregaria 5 reais, dependendo do montante que a Valide pegasse desse contrato. Provavelmente, se vier, vai ser uma licitação, vão ter outros concorrentes. A Valide pode ser que participe, não necessariamente 100%, pode ser que divida o mercado com outro, enfim. Então, tem diversas outras opcionalidades. Uma outra opcionalidade que eu escuto desde que a empresa fez o IPO, mas aí não é culpa da empresa, só para a gente fechar com mais duas opcionalidades, uma veio a público há um, dois anos atrás, que é uma parceria com o Correios na parte de certificação digital. O Correio é muito atrasado, nosso Correio brasileiro é muito atrasado, ele precisa se digitalizar. Só para ter uma curiosidade, a correspondência chega na sua casa porque a gente não tem um meio digital. E aí você precisa fazer a impressão física e entregar na casa de uma utilidade pública, por exemplo, energia, saneamento, precisa entregar na casa do cliente. Então, o Correio tende a se profissionalizar, se digitalizar e a Valide vai ser uma parceira, possivelmente vai ser uma parceira, mas esse projeto está engavetado por questões políticas. E também, voltando só para o assunto que eu escuto desde o IPO, que é o nosso RG digital. Até já na mídia colocaram alguns nomes dele, seria uma licitação nacional, ou seja, seria um 200 milhões de RG. Seria uma RG que já vinha com uma certificação digital, aí você poderia colocar, por exemplo, seu histórico de sangue, seu histórico de multas, colocar tudo dentro de um documento só. Mas isso, como já tem uns 5, 7 anos que a gente escuta e nunca acontece, então não é assunto para agora. Mas tudo isso poderia gerar muito resultado, muito potencial para a empresa. Então, justamente, resumindo a história da Valide, o que a gente tem hoje é uma empresa descontada, a gente acha que tem upside, mas ele não é tão grande, mas ele tem upside ainda. A empresa deve entregar resultados melhores no segundo semestre do que foi em relação ao primeiro. Deve entregar crescimento de resultados. De novo, é uma empresa que paga bons dividendos, o estatuto dela é 50% de payout, ou seja, a distribuição de dividendos é farta, obrigatoriamente eles distribuem bons dividendos. E tem essas opcionalidades que podem agregar muito valor para o papel. Então, é um papel que hoje, no curto prazo, ele tem um momento desgastado por conta de câmbio e por conta também do cenário econômico que prejudica um pouco o crescimento aqui internos, as atividades internas. Mas tem upside para o core hoje e tem várias opcionalidades para valer muito mais do que está listado em bolsa. E para a gente terminar a entrevista, a empresa vai divulgar o resultado dia 10 de agosto. O momento é ideal para o investidor comprar ou esse resultado pode trazer uma certa volatilidade para a ação? Não, o resultado, assim, de certa forma, entre aspas, assim, de novo, a parte de CNH, ela é o, entre aspas, a vaca leiteira, né? Ele gera muito caixa, apesar das pessoas estarem tirando menos carta hoje, né? Ou atrasando a renovação, enfim, as vendas de carros também colaboram para não ter essa expansão. E a gente também tem a parte brasileira que não está contribuindo. Agora, assim, a gente tem a parte dos Estados Unidos e a parte externa, Europa e Asa, que devem começar a mostrar evolução de margens, de crescimento. Então, assim, acho que é importante olhar para quem estiver comprando o resultado, o resultado não deve surpreender, né? As ações não vão andar forte com o resultado. Pelo contrário, pode ter alguma respiro ali no curto prazo em relação ao resultado, já que o resultado não vai ser muito forte. Mas eu acho que qualquer queda adicional, quando a gente começou a recomendar valid, lá na faixa dos R$27,00, ou seja, se a ação voltar para a faixa dos R$27,00, hoje está gravitando ali na Inter 30 e 31, se voltar para essas faixas dos R$27,00, é uma ótima opção para você aumentar as posições. O que a gente recomenda agora, se for entrar hoje, entrar com uma posição um pouco menor, né? Se a ação começar a voltar para os R$27,00, aí você pode ter uma posição maior, com mais conforto. Bom, Marco, gostaria de agradecer a sua presença, muito obrigada por participar do nosso painel de Small Caps. E para quem está nos assistindo, daqui a pouco a entrevista, a gravação da entrevista vai ser disponibilizada no nosso site e amanhã aguardo vocês para uma nova entrevista sobre uma nova Small Cap aqui na InfoMoney TV, às 11h15 da manhã. Muito obrigada a todos e uma ótima quarta-feira.